Criados despretensiosamente por Kevin Eastman e Peter Leigh, as Tartarugas Ninja chegaram em 1984 e nem seus criadores imaginaram todo o sucesso que seus quadrinhos independentes fariam. Com toda a notoriedade dos gibis que inicialmente se inspiravam muito no Demolidor da Marvel, eles ganharam ainda mais o mundo com seu desenho animado de 1987 e aproveitando esse sucesso as Tartarugas ganharam seu primeiro jogo e é sobre ele que eu falarei hoje. Eu sou Mr.K e este é o Canal Club, sejam muito bem vindo e por favor se não é inscrito se inscreva, curta, compartilhe, é de graça e me ajuda muito. Ative o sininho se quiser e puder, deixa um valeu ou um pix, a chave está aparecendo aí, canalcluboficial arroba gmail.com, tudo o que chegar é de grande importância para o canal. Conheça também os nossos parceiros na descrição do vídeo, agora senta, prepara, relaxa e vem com a gente. Desenvolvido e publicado pela Konami, com o selo da marca Ultra Games nas Américas e Palcom na Europa, chega em 1989 o jogo Teenage Mutant Ninja Turtles. Aqui no Brasil, essa franquia nunca teve a tradução completa, visto que em nosso país é chamado simplesmente de Tartarugas Ninja. Vale lembrar que quase que em toda a Europa essa franquia e jogo tem o nome de Teenage Mutant Hero Turtles, trocando o Ninja por Hero. O título foi lançado tendo o NES como a sua principal versão e o E até hoje. Mas tenho de lembrar que o jogo ganhou portes para todos os PCs de jogos na época. Nesta minha análise, falarei apenas da versão do Nintendinho e Amiga, que é a mesma versão do Atari ST. sem esquecer que a versão do NES chegou até o Nintendo Wii digitalmente pelo Virtual Console no ano de 2007. Este é o jogo de aventura e ação com pequenos elementos de RPG. Ele tem visual em terceira pessoa, em visualização de cima ou side scrolling, aqui chamado por muitos, de lado. O jogo é todo em 2D e exclusivamente single player. Esse é o primeiro jogo das Tartarugas, embora ainda no mesmo ano a Konami trouxe um jogo de arcade que, em consoles, teve o subtítulo 2. Como eu sempre faço, vamos ao engredo do jogo. O Clã do Pé, comandado pelo Destruidor, sequestra uma repórter e amiga pessoal das Tartarugas, April O'Neil. Embora desta vez ele tenha um plano mais complexo, além do sequeste da Donzela em defesa, ele planeja conquistar Nova York com ataques terroristas, começando com a explosão na represa do rio Hudson. Agora, as Tartarugas tem de salvar April, impedir os planos do Destruidor e conseguir uma arma capaz de fazer o Splinter voltar a ser humano de novo. arma essa que está com o Destruidor. Para ser um jogo de 1989, a história é mais profunda que o Super Mario, porém, de início, a gente só sabe do sequestro. Dessa maneira, o jogo tem uma história bem contada, mas tenho de dizer que a versão do NES tem muito mais cutscenes que a versão de Amiga e Atari ST, mesmo essas plataformas sendo bem mais potentes do que o NES. Para você ter uma ideia, o NES é 8 bits e o Amiga é 16 bits e mesmo assim o NES tem uma história mais detalhada, visto que no Amiga tudo é mais simples em cutscenes e outras cenas que tem no NES aparecem somente em texto no Amiga. Na versão de NES, sempre começamos com Leonardo. Na de Amiga podemos escolher entre as 4 Tartarugas, porém, basta ir em Select no NES para alternar entre elas. Visivelmente, percebe-se que a jogabilidade é bem baseada em Zelda 2 do NES, que inclusive já tem review aqui no canal. Digo isso, pois o jogo começa com uma visão de cima, mais top-down, com o mapa aberto, e ao entrarmos em prédios ou esgotos, ele fica um jogo de plataforma de ação em side-scrolling. Isso não é ruim por si só, mas na época de lançamento poucos jogos mostravam isso e principalmente as crianças poderiam não saber ao certo o que se fazer e onde ir. O jogo apresenta um mapa para se explorar o pequeno espaço aberto do mesmo, porém esse mapa é muito mal feito e acaba não ajudando muito, e mesmo se ele fosse mais detalhado e explicativo, não saber para onde ir ou que buíro entrar dificulta muito o jogo, visto que muitos buíros e prédios não servem para nada para a progressão do jogo. E ficar entrando de um em um vai te fazer gastar muito tempo e perder suas vidas, dessa maneira se tiver como jogar com um detonado ou um guia estratégico ajuda muito, de verdade. O jogo é dividido em seis áreas, em todas elas você terá partes top-downs em mundo aberto e partes com um tradicional jogo de plataforma, isso pra mim não é ruim e foi ousado da Konami. O frustrante é não saber onde entrar para avançar no jogo, além das áreas abertas temos fases de veículos e na água, lembrando que a fase da água tem tempo cronometrado e é a fase mais criticada dos jogadores e frente ao PC Amiga, essa fase no NES é bem mais difícil. Esse jogo embarcou na fama da série animada que no lançamento do jogo estava na terceira temporada. Entretanto, a capa mostra artes baseadas nos quadrinhos originais, onde todas elas usam máscaras vermelhas, mas no jogo elas usam as máscaras coloridas do desenho. Em jogo, os traços das tartarugas também se parecem mais com os gibis, mas enfrentamos vilões do desenho. Nesse jogo, o Mestre Splinter era um humano que se tornou um rato, por isso as tartarugas querem a máquina para torná-lo humano novamente. Nos quadrinhos, Splinter já teve essas duas origens, de um rato que virou mutante e a de um humano que se torna um rato. Sendo assim, o jogo mistura elementos do quadrinho e do desenho, o que é bom que pega os dois públicos. O problema maior do jogo é de fato a dificuldade. Era algo normal na época dos anos 80 no NES, mas mesmo assim a coisa ficou exageradamente difícil e vale lembrar que o público-alvo eram as crianças da época. Eu joguei quando criança nos consoles piradas do NES que tínhamos aos montes no Brasil. Achei muito difícil e nem conseguia entender direito o que fazer. Creio que foi bem frustrante para as crianças da época. Claro que sendo mais velho entendemos melhor a proposta do game e as transições de visão não incomodam. Agora, não saber onde ir, isso continua incomodar. A trilha sonora das Tartarugas é muito boa e gruda na cabeça de qualquer um ainda hoje. De fato, mesmo se você não gosta dos produtos das Tartarugas Ninja, a música é espetacular. Sabendo disso, por que nenhuma música da trilha original foi usada nesse jogo? Não faz nenhum sentido isso. Esse foi um erro sem desculpas. Ao menos no sucessor, a Konami resolveu isso daí. A trilha sonora do game não é ruim, mas não tem nada de marcante e eu estava esperando a música tema aparecer. Porém, infelizmente, nada disso aconteceu. A gameplay entre essas versões são parecidas e funcionam bem, mas as diferenças podem definir qual versão será melhor para você. No NES, o jogo é mais rápido, pulos e golpes e ataques inimigos. Tudo é mais fluido. No Amiga, o jogo roda bem, porém mais lento do que no NES. O pulo é mais alto e por ser mais lento, é melhor para controlar onde se cai. Veja que tem muitas plataformas. Por ser mais lento, é mais fácil de desviar dos ataques dos inimigos e dá para planejar melhor os movimentos. Por isso, a sua melhor opção fica se prefere jogar mais rápido com pulos mais curtos ou mais lentos com pulos maiores. De verdade, é algo muito pessoal. Graficamente, o visual do Amiga é mais bonito, com muito mais cores, mas sem explicação lógica aparente, a versão do NES é mais definida em seus traços. Por exemplo, inimigos estranhos são mais fáceis de se ver na versão do NES. Outra coisa, mesmo com mais cores, em algumas fases, o Amiga usou paletas parecidas demais, por exemplo, paredes verdes com as tartarugas verdes e inimigos esverdeados, algo que mesmo com menos cores não ocorre no NES. Na área de aeroporto, algo voador nos ataca e não consegui discernir o que era na versão do Amiga. Já no NES, é uma máquina voadora semelhante a um drone. Lembrando que não me lembro na versão do NES de um inimigo com a serra elétrica. Quando o vi a primeira vez no Amiga, pareceu distoar o tom do jogo, visto que ele parecia ter sido tirado de um jogo de terror, mas no final achei legal. Se vocês já ouviram na versão do NES, comentem aí. Falo isso, pois ao entrar e sair algumas vezes do esgoto, todos os inimigos da fase podem mudar. Algo interessante para mudar uma mesma fase já jogada. Entre os inimigos do jogo, temos Destruidor, Rocksteady, Bebop, Mausers, Sapo Gigante, etc. Porém, há alguns que não sei de onde saíram, como por exemplo, um inimigo de fogo vivo e uma espécie de inseto gigante do teto que não dá para saber o que é. Mas o jogo não fica ruim por isso, só fica um pouco estranho. Mas não atrapalha em nada na jogatina. Falando de inimigos, boa parte dos chefes você pode aprender o macete para enfrentar. Por exemplo, para enfrentar o Bebop, é só atacar e pular na hora certa. Com Rocksteady, é ficar em cima das caixas e atacar para baixo. Para enfrentar um Mauser Gigante, o Boomerang funciona melhor, etc. Falando em ataques, cada Tartaruga tem uma arma branca própria e distinta, sendo que a de Rafael e Michelangelo tem um alcance menor. Por isso, é melhor enfrentar chefes com Leonardo e principalmente com Donatello, visto que seu Bastão Bo tem um grande alcance que facilita um pouco mais as batalhas. E não se esqueça, você pode trocar de Tartaruga a qualquer momento. Lembre também de comer as pizzas nas fases para restaurar a saúde, principalmente do seu personagem que está com a menor barca de vida. Por falar em bumerangues, o elemento de RPG do jogo são as novas habilidades, como as novas armas adquiridas no decorrer do jogo. Entre elas temos Shurikens, bumerangues e explosivos, por exemplo. Qualquer uma das Tartarugas podem usá-las, mas é melhor saber administrar esses equipamentos porque eles são limitados. Confesso que eu não esperava controlar o veículo das Tartarugas e sair atirando mísseis e tudo mais. Foi curto, mas legal. Quando uma Tartaruga morre em game, na verdade o Sprinter diz que ela foi sequestrada e você poderá salvá-lo mais adiante. O Game Over só acontece se você perder com as quatro Tartarugas ou se não desativar os explosivos na represa. Não há como salvar o progresso do jogo no NES. Bastava um Password, mas não existe. Já a versão do Atari ST e Amiga, você pode salvar onde quiser, basta um clique no teclado da plataforma. Embora seja o primeiro jogo das Tartarugas, esse jogo não fala e nem mostra a origem dos personagens. Um jogo que mostra e explica as origens é o TMNT 2003, que inclusive já tem uma review aqui no canal. Na versão de Amiga, a April fica roxa ou cinza, não sei porquê. No manual japonês está escrito que a April é filha do destruidor. Esse foi o primeiro produto das Tartarugas nas terras nipônicas. Talvez por isso alteraram a April. As versões de Amiga apresentam algumas cores de cenários diferentes entre as versões americanas e europeias. Nada que atrapalhe a jogatina. Existe uma versão impossível de finalizar, que é a do MS-DOS, pois um erro de programação faz com que tenha uma plataforma com um salto impossível de realizar. Que vacile! Esse está longe de ser o melhor jogo da franquia, mas era bem promissor para ser o primeiro. E soube misturar bem elementos do Jibis e da série animada. Pena que ficou muito difícil, injusto e sem as músicas que os fãs esperavam. Em contrapartida, o jogo foi um sucesso em vendas, mesmo que tivessem muitas críticas desfavoráveis. Ele vendeu mais de 4 milhões de cópias na época do lançamento. Acredito que muito disso se deve ao hype desses quelônios na época, pois quem lia os quadrinhos e assistia ao desenho queria algo para jogar e a Konami realizou isso, mesmo que tenha ficado abaixo do esperado. Minha nota final é 5,5 para o NES e 5 para o Atari ST e Amiga. Ainda vale a pena para os fãs e para quem quer sentir como era o primeiro jogo dessa franquia de sucesso também nos jogos, mas não vá com muita sede ao pote. Como as ideias para o jogo eram boas, um remake seria bem vindo. Lembrando que esse título está presente na última coletânea dos jogos da Tarta das Tartarugas para os consoles da atual geração. Ao menos a versão de NES, a do Amiga infelizmente ficou de fora. E não se esqueça, se você assistiu e gostou, deixe o seu like, compartilhe e se não for um inscrito, se inscreva no nosso canal. Diga também para a gente se já jogou esse título e se faltou falar mais alguma coisa. Seu comentário é muito importante para o canal e para mim. Não se esqueça que já temos a review de outros jogos dessa franquia aqui no canal. Eu vou ficando por aqui, nos vemos no próximo vídeo. Valeu! Canal Club, preservando a memória gamer. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.